o salve salve família firmeza mais um vídeo não galera vamos aqui no motovlog brasil 2 vai começar o sexto episódio para vocês mano tô aqui na garagem de casa dá atenção a minha startinha 160 como tá toda destruída mano para quem não viu aí mano o que aconteceu com uma startinha no episódio 5 mano acabei na rua do grau tomei um capote com a startinha quebrou a frente mano empenou a roda parece galera empenou também o guidon guidon já troquei mas tá empenado ainda parece que o cara botou o guidon lá parece que ele quando ele botou o guidon ele bateu o negócio lá mas que empenou um pouquinho aí vou levar essa moto na oficina parceiro jacaré mano para dar uma geral nela para deixar a startinha zero para isso aí mano vai ficar duas bengalas até empenar tá vendo dá um liga aí ó mano esse paralama aqui já foi para o saco foi para o saco eu tô percebendo aqui que a roda parece que empenou um pouquinho tá mano galera tô com medo que tiver empenado o chassi nessa moto empenou o chassi aqui mano pode dizer assim adeus moto tá e a galera também me deu uma idéia muito top mano falou me colocar à frente da minha mobilete nessa moto aqui dá porque minha mobilete tá com a frente da 160 tá e vou fazer isso mesmo eu pegar a frente da minha mobilete e vou colocar aqui na startinha tá vamos botar aqui na startinha funcionar o foguetinho funcionou vamos sair aqui de casa velho vamos sair aqui de casa com ela mano a startinha zero a cabeça caindo na queda com ela deu dó viu mano deu dó nesse dia vai fazer o que né mano acontece aí ó da versão está na startinha 160 zerado acabei tomando um capote com ela dá um ligo ficou aí ó galera tá muito destruir já está tinha tava um galera para o cinema tá fazendo a montagem nela mas hoje a startinha vai ficar zero quilômetro vou pegar aqui meu mobilete e vou mostrar para vocês a frente que tá nela tá ok família essa aqui é minha mobilete zinha tá vendo aí eu vou pegar dela o que eu vou pegar a frente dela e vou pegar também o paralama dela vou pegar essas duas coisas dela porque o paralama da startinha já foi para o saco já quebrou tá aí vou pegar vou pegar o paralama da mobilete vou pegar a frente e tô pensando também pegar essa roda pedi a linha tá vou pegar essa roda pedi a linha e vou colocar na startinha tá vou depender a mobilete zinho mano depois aí nós levanta ela tá mas mobilete aqui não fica sem roda não tá eu tiro a roda da startinha e coloquei na mobilete tá vai ser só uma trocaça de roda com a mobilete com a na startinha tá é o seguinte mano eu mesmo vou meter a chave aqui vou tirar a frente daí a da mobilete vou tirar também o paralama e vou levar na oficina parceiro jacaré que o jacaré tá posso dizer que ela montando na startinha tá vamos deixar a startinha top de volta em família meti mão na mobilete tirei a frente aí tirei também o paralama tá aqui na minha mão já tá na mochila que nem as costas e é o seguinte coloquei na mobilete o paralama original que eu tinha nela aqui ó tinha guardado aqui em casa eu peguei o problema coloquei nela é o seguinte não pegar aqui a startinha vamos botar a oficina parceiro jacaré jacaré montar a frente na startinha e o paralama tá vamos ver como é que vai ficar a startinha vamos fazer uma modificação zinho lá na oficina tá mano a startinha vai voltar insana hoje é o projeto da startinha 160 montadinha tá família já toma caminho aqui com a startinha tô com as peças aqui na mochila vamos lá levar a startinha para a oficina parceiro jacaré para tá lá fazendo a modificação para nós a startinha sem a frente até que eu gostei mano até que eu gostei de estar aqui sem a frente hein vamos colar aqui na oficina você jacaré e aí parceiro jacaré é o parceiro jacaré aí ó e aí parceiro jacaré vamos daquela modificação na start mano mas o William cadê o painel da start William parceiro jacaré não sei não não me conta não fui metadeiro na rua do grau tomei um capote com a startinha acabei com a frente da estar aqui na verdade tá desalinhada estar tinha o William deixa a sua moto aqui que não vai deixar ela zero ainda hoje tá William pronto mano coloquei a moto para dentro você jacaré vai trabalhar na moto aqui você já quer é tudo são as peças aqui na mochila vou dar você montar beleza beleza deixa aí nós vamos montar essa moto agora a família da atenção como ficou a startinha 160 pintei a roda de preto coloquei a frente da titã que tá na mobilete manda atenção a frente da da titã 160 o paralama na mobilete mano resumindo não deu certo para colocar eu sou chato para caramba tava meio enganhado a que o parceiro jacaré vem daqui para lá comprei o paralama nova que não você jacaré coloquei o paralamação nova e vermelho tá indo que o paralama da start original é preto tá coloquei o paralamação vermelho pintei a roda de preto mano a startinha ficou outra coisa tava com o parceiro jacaré deu um grau na frente da moto não desempenhou realmente uma bengala tem empenado um pouquinho de nada tá passei a cara de um pênue não também tá alinhado não dá atenção como a startinha ficou não ficou zerada está 160 por enquanto é isso não não tenho mais o que fazer nessa moda era eu tava pensando em pintar essa rabeta de vermelho tá mas talvez hoje aqui não seja a tempo pintar ou então você já tem uma para vender aí vou ver aqui que o parceiro jacaré o que eu posso fazer nessa moto mais hoje tá mano família fiz um jogo muito topo com o parceiro jacaré mano o parceiro jacaré me vendeu essa rabeta da titã aqui ó aí eu fui deixar a rabeta da start original aqui para ele tá eliminando descontinho bom mano paguei só 80 reais aqui de volta o parceiro jacaré mano o parceiro jacaré mano é oficina de confiança em então resumindo o que que eu fiz na startinha hoje pintei a roda de preto coloquei a rabeta da titã 160 na startinha dá um link como ficou ficou outra cara a startinha em dá uma atenção mano coloquei a frente da 160 para lama novo alinhamento da bengala mano a startinha ficou um nojo mano ficou um nojo a galera tá falando ea coloca o tanque da 160 mais em breve aí dá esse projeto aqui tá iniciando hoje tá iniciando hoje parceiro jacaré brigadão mesmo para você já que é você sempre estavam nós aí tipo hoje de boa de boa de boa para a pesquisando o ilha pode vir aqui na oficina do parceiro jacaré que você sai com sua moto zero assim não tem grana não se preocupe eu não se preocupe que para você aí nós vendi fiados você é gente boa depois você paga tá ligado só vim aí que a oficina está de portas abertas para você fazer brigadão você já quer é brigadão mesmo vamos sair aqui vamos dar um rolê na rua a galera quer ver estar tinha uma frente nova tá e vamos dar rolê na rua agora o rodo mano saindo aqui na rua dá um liga ó o painelzão mano que painelzão top ó posso aí deu um polimento no tanque também ó mano a startinha voltou zero hein mano olha aí ó dá um liga aí ó painelzão da titã 160 ó olha só que louco totalmente diferente da o painel a startinha mano gostei demais em gostei demais da modificação na moto o próximo passo mano é um motor novo quero colocar nela e um escape tá quero lançar o motor da xx190 na startinha mano aí tá eu quero saber a opinião de vocês mano ou acabou a gasolina bem no posto acabou a gasolina quero saber a opinião de vocês mano se eu coloco a roda da mobilete aqui na a startinha tá com a roda pé de galinha tá da titã 160 mano a pé de galinha dourada em quero lançar aqui na startinha e pintar de preto em quero saber o comentário de vocês vão botar aqui aquele dezão raiz vamos colocar 11 reais 11 reais vai dar o que eu dois litros pontos 50 não foi foi dois pontos 50 vamos fechar aqui ó aí sim aí está aqui ficou chave mas vamos ver se aqui está aqui mano aqui no posto aqui mesmo vamos ligar o pisco alerta o parceiro jacaré mano o cara capricha demais na oficina hein é humildade pura mano aí ó dá atenção como ficou a startinha com a frente da titã 160 e o e a rabeta da titã 160 em a startinha 160 tá ficando um top mano tá ficando um top é a startinha com a roda preta mano eu achei que ficou top em raiação cromada original os cubos não quis pintar ó olha só como tá ficando nossa startinha em a startinha mano vai se transformar na titã 160 logo logo tá só tira esse que eu tenho aqui mantido essa rabeta colocar o motorzona x10 190 já foi mano a startinha vai ficar a voando tá próximo passo eu quero colocar também é aquela alça da titã tá vou ter esse ferrinho aqui original vou colocar a alça da titã 160 tá vamos dar um rolê com a startinha aqui mano vamos dar um rolê com a starteira cara tô igual pinto no lixo tô feliz demais com é deu certo infelizmente nós caiu no grau isso aí mano bola para frente só levar moto para oficina tá ligado que a moto volta volta a zero de novo tá ligado grau de rua aí ó grau e corte a gente vocês gostam a chama a startinha a startinha 160 canto tá limpo de marca quebrada agora vou roler 130 painel tá marcando certinho eu gostei demais na modificação que eu sou jacaré fez em gostei gostei mesmo onde esse aqui também vamos pegar um pouquinho br só que tem uma coisa não perdi aquilo a metade da moto a companhia tô marcando aqui zero km vem marcou 2 km agora perdi a quilometragem dela que esse painel aqui não tem como alterar porque no painel lá original dela tá marcando 300 e pouco que eu não vou dar até 120 até 150 nem lembro mais mano aí como colocou um painel novo o painel o painel bem zerado tá ligado mas a moto tá zero mano 300 quilômetro dá para mim basear na troca do óleo a chama 137 para melhor 138 nossa está a quinta top essa curva que é muito assombrosa hein e se a curva que é muito sinistra e vamos botar rolê bora botar rolê na br se não tiver cuidado você acaba caindo com a moto aqui fácil fácil tá ligado a moto levinha você quer puxar no grau toda hora velho eu tava dando rolê na br do nada que eu não vou de filmar descarregou a bateria vem aqui para ficar na casa manhã são duas horas da tarde já eu tá fazendo o seguinte tá deixando esse vídeo por aqui mano preciso comentar de você está se eu colocar a roda pede galinha estar tinha ou manter um estar tinha assim na original zinha tá vamos tá mostrando vocês aqui estar aqui de novo para você ver como ficou a modificação na estátima dá um ligão ficou modificação ó que top ficou top ficou só para mim eu achei top tá quero saber a opinião de vocês tá se ficou top você ia mudar alguma coisa coisa aí você está falando um dia troca a coisa está aqui mano pinta de dourado pinta de azul mano não sei a qual quero pintar ela tá vou depender aí e não comprar o tanque novo tá vou tá vendo aí se o parceiro jacaré arruma um tanque para mim o parceiro jacaré mano falou que consegue o tanque para mim e falou lá com o preço mas eu achei muito salvado o preço né falou que por 1200 consegue o tanque com a asa e com as carenagem completa tá mas tá um pouquinho caro porque eu não quero colocar o tanque da titã 160 e guardar o tanque original em casa tá eu quero ver se o parceiro jacaré pega esse tanque aí num bolo para fazer um jogo mas o parceiro jacaré pega o tanque da 160 e voltar esse tanque aqui da estar tinha de volta tá não tem vez aqui original não é cara hein é caro para caramba você não tem a noção quanto é um valor do tanque desse da atenção ficou top a estar tinha para mim não ficou muito top a modificação de hoje tá primeiro a primeira modificação para fazer estar montadinha da primeira modificação o corte de gira já lembrando próximo passo já vai ser esse motor arrancado fora tá será que vai perder a garantia claro vai perder a garantia é um tirar o motor aí mano eu não vou rodar nem quinto que vamos por esse motor tá já vou lançar o motor a xr 190 falei com o parceiro jacaré você já falou que arruma para mim eu vou tá deixando o vídeo por aqui tá família tamo junto falou valeu fui aguarda aí o próximo episódio tá galera é nós confere na tela aí tá aparecendo vídeo top você assistir vem fazer parte do canal mais diferenciado do youtube tá família tamo junto